Outra vez voltou a capital Outra vez voltou a capital Lugou tudo sol de copa no bolso fim de semana Pra mais um feriado mental Ser tudo do dia perto e litoral Moça na fila espera a condução Fleche no fato, fato no jornal Maiô na bolsa, aguardo seu verão Fleche no fato, fato no jornal Praia, passeio, dia tão normal Ele de carro, fato no litoral Fleche no fato, fato no jornal Outra vez voltou a capital Lugou tudo sol de copa no bolso fim de semana Pra mais um feriado mental Ser tudo do dia perto e litoral O carro em que se ela entende mal Fleche no fato, fato no jornal Moça chegando, moça namorando Fleche no fato, fato no jornal Motor, a corda, gira o copa, a roda O carro bate o mato no geral Fleche no fato, fato no jornal Outra vez voltou a capital Ligou todo sol de data no bolso fim de semana Pra mais um feriado mental Ser tudo do dia perto e litoral Outra vez voltou a capital Ligou todo sol de data no bolso fim de semana Pra mais um feriado mental Ser tudo do dia perto e litoral E aí E aí E aí E aí